Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Espaço Game BR, quem vos fala é o Fábio, e hoje é dia da gente dar sequência a nossa série de Until Dawn. Bom, no vídeo passado foi tenso, foi intenso, na verdade, tenso. Vamos continuar pra ver o que acontece. A partir daqui, aquele capítulo tinha jogado inteiro que eu tinha perdido. Então a partir daqui é novo pra mim também, tá? O que foi isso? Pode ser um monte de coisas e nenhuma delas é legal. Aí para com isso. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu tô vendo um banho quente na minha bola de cristal. Divirtam-se. Agora deve ser a samba. Jéssica! Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, mas sua localidade atualmente é desconhecida. Sabe, ainda há um sanatório no monte. Ele poderia estar escondido lá? Não, o sanatório. Seis horas vão amanhecer, por favor. Vamos lá. E é claro que você vai investigar, né? Eu acho que tem... Minha teoria, tá? Tem dois assassinos. Quer dizer, tem o assassino, que é o que está fazendo os jogos. E você tem algum tipo de monstro. Algum tipo de criatura. Que é o que atacou a Jéssica nos vídeos anteriores. É, vamos lá. Esse promete ser bem tenso. Bem tenso. De novo, né? O que é o que eu falei. Vamos explorar. Para achar os totens. O match com a lanterna. É fortuna. Aquela cena. Beleza, aqui a gente não sai. Ok. É uma grande ideia. Se seguir o cara não, não, tudo bem. Eu ainda... Bom. Incrível. Claro que eu vim parar no lugar mais assustador do planeta Terra. Você tinha dúvida, né? E agora? Eu tento forçar a porta? Ou eu tento descer? Eu acho que ela vai estar fechada, né? Ah, era para descer. Ah, esqueci de ver o que tinha ali na esquerda. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que? Ai... Será que eu consigo sair de novo? Vamos ver se vocês fazem ainda uma lida ai Tem algo brilhando aqui no lado de fora da porta, vamos ver o que é Eu tenho a oportunidade de voltar e ver o que é na esquerda Nada, tá, tem um negócio aqui ó Vamos Que merda Vamos ver Vamos ver Vamos ver E ai... Podia ter entrado ali à esquerda para ver o que tinha Lá dentro Vamos ver se... Não quero agora você Tem um negócio aqui no chão Acho que pela roupa era o match, mas... Ok... Se não aparece tem um quick tiny event aqui que eu estou ensino do negócio Ah... Isso é diferente... Tá... Eu já saí na frente né... Eu deveria ter visto o que tinha lá naquela porta Ah... Fica a dica ai para quem está jogando... Ah... Eu voltei para o mesmo local... Beleza... Beleza... Eu deveria fazer tudo aquilo só para pegar isso daqui e entrar por aqui... A sequência do jogo era na administração... A sequência do jogo era na administração... Uau... Alguém queria muito mesmo dar uma olhadinha... Uau... Alguém queria muito mesmo dar uma olhadinha... Puta merda... Olha isso... Puta merda... Olha isso... É... É... O jogo já te induz né... A porta está ali... Então você tem que ir para a porta... É o que eu falei no outro vídeo... Vai para o lado oposto que vai ter pista... Vamos dar uma olhadinha nessa pista... Da onde ela é... Ainda é do que aconteceu em 1952... Que é a evacuação dos mineiros... São três histórias paralelas né... A Gêmeas... O que que... O que que a gente pode... Acrescentar a história... É... Que é o Mike... O Efeito Borboleta... Os Totens... E o Homem Misterioso... Que é esse cara que está aqui... É o que a gente está procurando aqui... É só saber se ele... Se ele é o assassino... Se ele não é o assassino... Se ele é um cara que está rodando... Arrondando aí... De novo assim... Ele sugere... Que a gente vá para lá né... Entrega na montanha Blackwood... Beleza... De novo... A porta sugere... Que é para lá... Relatório médico... Relatório médico... Se ele é o assassino... Isso traz uma pista interessante. Aqui fala que os mineiros tiveram um problema de readaptação e um deles tentou morder. Pode ser que o assassino seja um desses mineiros. Eu acho que não o assassino que está fazendo o jogo, porque eu acho que são pessoas diferentes, já falei para vocês isso que eu penso, mas aquele que vê aquela visão estranha e tudo mais, ele pode ter ficado louco na mina. Puta, essa porta aqui é toda merda. Pelo menos agora nós temos uma arminha. Você tinha onde guardar ela? Eu acho que é para lá, então vamos ver aqui o que tem. Nada. Nada. E aí? Ah, isso é... Ah, o que é isso? Quem é isso? Ah, quem? Mas quem é aqui? Ah, esse lugar é que está cheio de pistas, pelo menos a gente iria andar bem. Responder imediatamente, é isso. Ah. Estou gravando a companhia. Quem não ia querer a imprensa xeretando nesse paraíso? É assim, os caras passaram por um grave problema mental. Vocês já devem estar fazendo a teoria de vocês aí, sem spoiler, por favor, se a gente tiver... Se vocês já viram algum vídeo na frente, mas deixa aí nos comentários quais são as suas teorias. Que legal, uma cadeira lá, que é tipo, se vai se divertir. Ah, tá ganhando! O que porra é essa? Ai... Merda! Meu Deus! Abre, abre! 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 Bosse! Merda... Ai merda, 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 ai merda Porra! Por favor, por favor! É, esse é um dos perigos que tinha lá Ah, 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 ok Ani, e Salame, Inque, o escolhido foi você Não sei pra onde caralho ir Que merda, tinha, vamos dar uma olhada aqui, tá no efeito borboleta, que efeito foi esse? Ah, poderia ter tentado outra coisa, parede fixa, essa é a... Esse lugar tá ficando cada vez melhor. Tá ficando bom. Eu acho que o que aconteceu em 1952, tirou aquela criatura. Ah, vamos tomar um susto aqui, né? Muito doentinho! Muito doentinho! Bela casa hein, Sr. Rato! Puta que é o pariu! Ah, já perdi dois dedos, vamos embora, vai! Ah! Ok, vamos dar uma olhada! Ah tá, eu peguei! Certifico por meio desta, que acompanha o falecimento, a falecida. Né? Né? Tá aqui a... É a mesma coisa que aconteceu com... Com o veado, e poderia acontecer com a Jéssica. Então é tipo um predador, mas é alguma criatura. Não, não, não. Não, não, não. Tá aqui. Pô Mark foi mal, pelo menos eu não te matei ainda, eu só fiz pra você perder dois dedos. Você vai pegar o cartão de novo, não é isso? Me senti no Resident Evil agora. The Evil Within? Algo do gênero assim. Não tem muita escolha, né? Ai, Deus do céu, vamos lá. Está tenso. Não tem muita escolha. Eu vou pegar o cartão de novo. Pô, eu vou pegar o cartão de novo. Eu vou pegar o cartão de novo. Vai pegar o cartão de novo, vai pegar o cartão de novo. Vamos lá, vai pegar o cartão de novo. Ah! Ok! Vamos olhar o local antes Ah, por aqui eu desço Vamos dar uma olhadinha pro alienismo Cara, eu tô achando que esse ainda não é o psicopata Ah, que merda Beleza Tô de volta Tô de volta De volta ao começo Aqui é a saída É isso mesmo A gente volta pra cá É isso A porta Precisa ser aberta Vocês sabem que eu sou perdido, né? Então Até no No jogo linear Eu fico muito perdido Eu quero explorar Explorar tudo pra trazer pra vocês Ah Ai Soca Ok 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 Calma garoto Calma 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 Esse é um bom garoto Atualização 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 de status Isso é uma coisa que eu não tinha falado pra vocês Então Então É o seguinte Toda vez que acontece Vão olhando aqui Que vai Mudando a questão do que vai acontecendo E dá pra você guiar Melhor o personagem toda vez que mudar Melhor amigo do homem Mike Mike não chutou o lobo Talvez eu ganhei um amigo aqui As consequências é que ele vai me ajudar no futuro Pode ser Tem uma luz proposital na porta Tem uma luz proposital na porta Então O que temos aqui? Vamos lá Legal Opa Ficando interessante hein Mike Moral de recordes Moral de recordes Vamos ver o que que é esse moral de recordes Um mapa das montanhas com aparições e desaparecimentos recentes marcadas com datas Parece o trabalho de um ambiente obsessivo Na verdade eu acho que ele ta caçando o bicho É o cara que aparece com fogo Ele deve temer o fogo lá naquele começo Cara E se parecer uma decisão pra Sei lá Matar o cara Alguma coisa assim Eu não vou fazer Posso até mover Mas Eu acho que esse cara não é o assassino Muito inteligente da sua parte fazer só esse pouquinho barulho né Não Vamos lá Vamos lá Antes de descer vamos dar uma volta É o que eu percebi Você explorar o cenário se não for a sequencia da fase não tem sustos acontecendo assim Pelo menos até agora né Peguei um outro caminho e Puts Me assustei Mas a história ta começando a ganhar corpo Tô gostando disso E a questão do jumpscare mudou né Ai Acho que assim os primeiros capítulos era muito isso Então ah Um BAM Sai um bicho E agora sim ta mais exploração mesmo Me lembra muito Resident Evil Mesmo O O The Evil Ethan Lógico A jogabilidade é completamente diferente Mas Essa parte aqui Não lembra muito Aqui tem um barril Vamos ver o que tem pra direita primeiro Nada A parede invisível É claro Trancado Ok Bom Então, se está carregada, só tem mais quatro balas, não é? Isso! Merda! 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 E nós temos o nosso amigo do Jogos Mortais. Ei, está trancada? Que merda? Quem fez isso? Cara, tem uma coisa bem ruim mesmo rolando aqui hoje à noite. Ah, deve soltar no botão antes. Tá, vamos só recapitular aqui, para a gente não fazer caca, ou muita caca. Então é o seguinte, vamos nos totens, só para ver. Aqui não dá para reconhecer quem é. E eu não sei se eu perdi dois totens de morte. Porque normalmente um vem encaixando no outro, né? Aqui é um de perda, que é cortando a cabeça dela. É esses dois... Aqui já foi. E ela sendo queimada também. Ah... Diz pouco esses totens. Vamos continuar. Tá, vamos dar uma pesquisada. Tá, vamos dar uma pesquisada. Por que que eu escolhi o Josh para morrer? Naquele... Não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, se o final vai ser diferente, se vai ser bom o final ou não. Porque... Porque era o único que eu não tinha conseguido jogar ainda, né? Então... Foi um personagem jogável até então. Que se tiver que tomar uma decisão, ele é o principal. Ai... Vamos ver se ele vem para baixo ou para cima. Ah, não. Não é. Não tem a sequência para estar falando. Mas ele pode morrer caindo. Que bom, hein? Estão fazendo uma força grande para vocês morrerem. Vai acender a ozinha aqui ou não? Machado? Vamos ver o machado, filha. Ah, tá aqui. O que você vê o machado, filha? Ah, tá aqui. Pista encontrada. é do Homem Misterioso. O que vai passar ali, grandão? Vamos rever os Totens. Pra ver se a gente toma a decisão certa. É numa mina, não sei quem é. É caindo, não sei quem é. Perigo subindo. É, essa já era. E aqui é do passarinho, isso. Orientação, na verdade. Aqui é perda, vamos ver como perde. Queimada. Esse já foi. Numa mina. É, também numa mina. Acho que esses dois aqui é o próximo passo deles. Perigo tem um dos servos. E aqui ela vai tomar um soco na cara. Branco da fortuna. Tá. Eu concordo com ele que fazer barulho o cara vai pegar. Só que aqui a gente entra junto, né? Ah. Eu não passo, mas você sim. Tá doido? Você vai empurrar minha bunda por aquele buraquinho. Já vi você entrar em jeans mais apertados, Henry. Ah, como assim? É um talento. Pense de novo, cabeça de ovo. Não rola. Por exemplo, aquele maníaco provavelmente tá bem embaixo daquela janela, esperando pra moer a gente. Ok, certo. Aqui vai. Vou soprar e vou... Vai logo! É, o cara deixou um machado justamente pra eu fazer isso, né? Que merda. O que aconteceu? Cris é doideira, cara. A gente tava bem aqui poucas horas atrás e isso acabou de acontecer. Mas que merda que tá acontecendo? Só pode ser o cara que pegou o Cris, a Ashley e o Josh. Ele fez saber que essa é a única saída. Não diga isso. Olha, o teleférico tá bem longe daqui. Bom, é, olha, não é tão longe, é? Você consegue pular? Nem ferrando. Mas nem tanto. Valeu o elogio. Ué, Matt, se você não consegue pular, então o que vamos fazer? Eu não sei. Meu Deus, tudo isso... Relacionamento de status. É, o romântico caiu bastante. É, tipo, tão destruído. Acho que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Alguém acabou mesmo com esta espeluca. Que bagunça. O lugar mal tava viável antes. E agora, então? Ei, olha. Torre de vigia. Aí, explorador. Talvez seja melhor arrumar o teleférico e cair na estrada, né? Muito amigável. Desfiz a amizade. Ótimo. Sem chave, sem teleférico. Então, estamos destaca zero. E a tal torre de vigia naquele mapa que você encontrou. Bom, acho que é uma opção. Talvez tenha um rádio ou algo assim. Quer dizer, ela teria um, não? Provavelmente. Matt, a gente precisa chegar no rádio. É com quase. Podemos usar o rádio pra pedir ajuda. Alguém tem que pegar o sinal. Nossa, Matt, boa. Rádio tão esperto. Por que você tá tão chata? A situação tá bem séria aqui. Ei, Matt, calma. Vamos ver o efeito borboleta. Vamos ver o efeito borboleta. Espera aí. Nem ficou dentro toda. Tirando a gente daqui, senhor cabeça de vento. Olha, que beleza. Você vem comigo, querida? Parece mágica. Vamos lá. A gente consegue sair daqui desse jeito. Foda-se. Toma muito cuidado. Você tá bem? É? É? Obrigada. Olha, é melhor você ir primeiro pra me proteger. Ok? Ok, cuidado. Puta que pariu. Ok. Tá bom. Ai meu Deus. Ok. Quase. Quase. Estou ficando meio tonto. Não, olha pra baixo. Ok. Ok. Mamma mia. Ainda bem que acabou. É. Pode crer. E vamos lá. Eu acho que cair não cai mais, né? Ok, totem. Espera aí, filhão. Ah, tem uma aqui. Perigo. É o guia, né? Bom, acho que aqui... Aqui a gente junta uma peça do quebra-cabeça, né? Tem uma que ela parece morrendo queimada. Mas e se não funcionar? O que? O rádio. Vai funcionar. E ele vai pegar um sinalizador. Não. Precisamos um plano. Então tem que tomar cuidado na hora de usar esse sinalizador. A gente possa descer. Descer o quê? A montanha. Tá falando sério? Qual o problema? Não é tipo flutuar no céu? Tá quase na mesma. É escuro demais. Eu espero que a gente não precise. Acha que o psicopata vai simplesmente desistir e fugir? Não. Mas... Vamos encontrar um lugar seguro e se esconder. Esperar. Passar. Vai ser bem mais fácil resolver tudo isso de manhã. Deixe que não seja no chalé. É pra lá que ele acha que nós vamos. Deixa eu ver se tem alguma parte que eu tô perdendo. Ela caminhando para lá a gente já sabe né? Caminha para o lado contrário. Isso... Vai. Cara, o diabo. Hã? Hum... E aí... 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 A polícia, tipo, tinha varrido a área. Pelo visto, não acharam isso. O que continua indo? Não, aqui morrem. Bom, aqui é bem onde elas correram, daquele bicho, caíram e morreram. Será que a gente vai achar o corpo delas? Fortuna. Vamos lá nos totens. Então, nós achamos o de perigo, de orientação, na verdade. E aqui é de fortuna. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado de piso por aqui. É, Matt. Se eu tivesse alguma escolha, preferiria não passar a noite, caindo para a morte do topo de uma montanha. O que aconteceu? Ahhhh. Jesus?! Merda! Tem um totem relacionado a isso. Perigo Tá, como é que a gente sai dessa situação? Muito bom O que é isso? Que vocês venham gostando do jogo Curte o vídeo, compartilha, favorita Deixe os comentários aí pra saber o que vocês estão achando Um grande abraço, tudo de bom, fui!